Aí está Buga, desta finalíssima, o de Rolanda Rocha. GZT Match! Aí está Gustavo Kyrton, duas vezes campeão de Rolanda Rocha. Que alegria! Parabéns, Buga! E nós vamos acompanhar Buga ao longo deste ano em vários torneios em que ele estará presente. A manchete estará com ele, como esteve com ele, de Rolanda Rocha 97. Vamos abrir espaços toda vez que ele aparecer. E desse brasileiro extraordinário.